Nove matérias foram lidas na sessão plenária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira, dia 9 de março. Entre elas está a mensagem número 59 do Poder Executivo, na qual solicita a contratação de empréstimo de R$ 2 bilhões junto ao Banco do Brasil com garantias da União. Na mesma sessão, foi lido o projeto de lei da mesa diretora sobre o programa de aposentadoria incentivada dos servidores da casa. Nos requerimentos, a deputada Gracinha Monsanto é autora de requerimento que cobra do Governo do Estado o retorno das obras da Vila Olímpica de Parnaíba. A deputada Simone Pereira, do MDB, solicitou da Secretaria de Estado da Saúde alterações na forma de acesso ao serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual na maternidade Dona Evangelina Rosa. Na sessão, foi lido o projeto de autoria da deputada Bárbara do Firmino, do Progressista, onde sugere a criação da Zona Franca de Turismo da Grande Teresira. A AGES PISA também foi tema de requerimento. O deputado Mar de Menezes apresentou matéria que prevê a realização de audiência pública na Comissão de Administração Pública e Política Social para debater o futuro da empresa. O parlamentar também falou sobre a audiência pública que acontece na próxima segunda-feira. É o debate que ele continua. Nós buscamos sensibilizar o Governo do Estado, Secretaria da Educação e Secretaria da Fazenda, acerca do piso salarial, do reajuste do piso salarial para o magistério, para os professores da rede pública estadual. A proposta do governo PL13, que tramita aqui na Assembleia, ele concede o aumento de 14,95% apenas para as classes iniciais dentro do plano de cargos e salários dos professores. O que significa? Que os professores que se qualificaram mais, que têm uma maior extensão no seu currículo, estão ficando de fora do aumento. E essa injustiça é o que faz com que o servidor não esteja satisfeito com o plano, com a proposta. E a audiência pública, ela é exatamente o momento em que os deputados, com a Secretaria da Educação, Secretaria da Fazenda, com as demais instituições e sindicatos, que a gente abre uma discussão, abre um debate no sentido de buscar sensibilizar o Governo do Estado a dar o reajuste de forma igual, de forma linear para todas as classes.